Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Bayern Leverkusen simplesmente é imparável e o Xabi Alonso ganhou o jogo hoje só na escalação. E também vamos falar do Aston Villa que o plano foi de grega, meus amigos. Hoje foi todo mundo ruim. O treinador foi mal, o Douglas Luiz fez uma partida tenebrosa, muito ruim. Cara, hoje o Olympiacos, cara, o Olympiacos, na verdade, foi 4x2, mas o placar moral desse jogo devia ter sido 5x3, 6x2, entendeu? Foi o placar moral desse jogo. O Olympiacos foi melhor taticamente, intensidade, força física em tudo. O Olympiacos foi melhor. Mas eu vou começar com o Bayern Leverkusen que ganhou da Roma. Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, seja membro. O Xabi Alonso ganhou o jogo na escalação. Ele leu muito bem a Roma. Quando eu vi a escalação, aí eu, nossa, velho. O Xabi Alonso é muito malandro, né, velho? Ele coloca o Andriti do lado do Xaco. O Xaca não fez um bom jogo hoje, por incrível que pareça. Ele colocou o Andriti justamente pra dar mais peso pro meio campo. E você via muito duelo do Andriti com o Paredes. Do Xaca e Andriti com o Paredes e o Cristante. Aí ele botou o Stasinich na ala. Por quê? Porque ele sabia que viu o Spis a nola e o Echaral e joga muito aberto pela esquerda. Ó. É porque depois, no segundo tempo, o De Rossi vira pra três zagueiros e o Echaral e vira ala pela direita. Mas ele sabia, ó, que jogava o Echaral e muito aberto com o Spis a nola. Aí ele tampou, colocou... Ô, droga, aí fica difícil. Aí ele tampou o buraco, colocou o Stasinich na ala. Ofensivamente o Witts variando com o Adli de 9. E o Fripong, muita movimentação ofensiva. Com o Grimaldo, ó, armando muito por dentro. Era praticamente, cara, era... Tipo assim, era... Fazia até um 3-3-2-2, entendeu? Era interessante, taticamente, hoje o Leverkusen. Apesar disso, a Roma, até o momento do gol, da falha do Kasdopp, a Roma fazia um bom jogo. Era um jogo legal. Era um jogo bem 50-50. A Roma fazia uma coisa... Que eu sempre pensei, quando você vê o Leverkusen jogar... Você... Cara, se você... Ah, vou ficar aqui no bloco médio e vou esperar, como foi o West Ham. Você vai levar um gol. O West Ham acabou levando dois. A Roma marcava alto, tentava atrapalhar a saída de bola, tentava forçar o erro. E atrapalhava o Leverkusen. Até os 27 minutos, a Roma era a melhor. Olha aqui, ó. A Roma atacava, a Roma pressionava. No campo, o Dybala com o Lukaku atacando o Echarau e vindo o Cristante ali. Eles marcavam muito no 4-2-4, porque... O Dybala não é um ponta muito pela direita, ó. Ele vem muito por dentro. O Echarau e que recompõe o Cristante, ó. Você vê, ó. Ele abre muito. Ele faz muito esse movimento aqui. Aí a Roma fica praticamente no 4-4-2. Eles marcavam no 4-2-4 alto e incomodava a transição. Aí aquela coisa. O Stasenich, aí muito da válvula de escape por dentro não estava muito legal. A válvula de escape do Leverkusen era aqui pela esquerda com Grimaldo e as saídas do Witz quando ele vinha no meio campo, ó. Olha o Witz. O Witz vinha aqui no meio campo, conectava com os dois homens daqui da volância. E era como, às vezes, o Leverkusen respirava e conseguia sair para atacar. Mas, mesmo assim, tudo se resume à falha do Kasdopp. Ele toca errado. A jogada, o Grimaldo pega a bola. O Grimaldo foi muito frio. Toca. O Witz faz 1x0. Depois do 1x0, aí a Roma sente o gol. Aí o Leverkusen começa a fazer seu jogo. Toque. Toque. E o Leverkusen cria boas chances de fazer 2x0. Cria boas chances. E, cara, e toque, muita movimentação. A Roma sentiu muito o primeiro gol porque a Roma estava bem no jogo. Estava no jogo. Estava marcando alto, pressionando, fazendo um jogo bem italiano, bem físico no meio campo. O Leverkusen não estava perdendo. Mas você vê que você tira o Leverkusen da sua zona de conforto. Aí o Leverkusen faz 1x0, começa a tocar a bola. Aí você coloca o Leverkusen na zona de conforto. Aí eles começam a tocar. Aí, ó, você vê, faz o gol, começa a dominar. E tem chance. Teve uns dois momentos ali que se tivesse uma tomada de decisão melhor ofensiva, o Leverkusen teria feito 2x0. Volta para o segundo tempo. Ele tenta atacar. A Roma tenta voltar. Você vê que a Roma tenta voltar para o jogo. Aí ele coloca o Angelinho no lugar do Kasdorp. Faz ali meio que 3 zagueiros. Coloca o Angelinho e o Echaraui como ala. E tenta pressionar. Aí ele começa a fazer, que é o outro ponto fraco do Leverkusen. Que é as bolas longas nas costas dos alas. E começa a atacar. A Roma, velho. Até, tipo assim, ó. A Roma teve mais posse de bola. Teve duas grandes chances com o Asamon e o Ebraham no final. Principalmente a do Ebraham no final. Que poderia ter feito ali pelo menos um 2x1. A Roma foi para cima. Só que a Roma, ó. Finalizou pouco. A Roma ia para cima. Aí o Leverkusen desce. 5-4-1. Fecha o bloco. O Ta começa a distribuir a defesa. Aí a Roma começa a bater na parede defensiva. Desce o bloco. Até tem mais posse de bola a Roma. Mas aí aquela coisa. A Roma começa a atacar. Começa a dar liberdade. Começa a dar campo para o Leverkusen. Aí Fripong. Vitz. Adli. Aí é perigo. Que é o Leverkusen, ó. Ainda finaliza mais. Muita finalização para fora. Muita chuta do Fripong. Do Adli. Aí no contra-ataque. Sobra. Toca ali do Stazinit. Do que o Fripong puxa. O Stazinit toca. O Iondrit acerta um belo chute de fora da área. Acerta um belo chute de fora da área. Faz 2x0. Mesmo assim, cara. Depois do 2x0. A Roma não desanima. A Roma ataca. Pressiona. Ele coloca. Colocou o Asamon. Baldanzi. O Ebraham. A Roma teve chance. O Asamon teve uma chance que ele finalizou errado. No final do jogo, o Ebraham teve uma chance que era só ele empurrar para o gol. Ele cabeceou para fora. A Roma tentou. Mas o Leverkusen é isso. O Leverkusen é um polvo. Ele vai te... E, cara. Mérito muito hoje do Xabi Alonso. Ele adaptou muito bem o time. O Xabi Alonso hoje veio preparado. Preparado. Por isso que eu falo. O Xabi Alonso ganhou o jogo. Logo, na escalação. Botou o poder físico. Botou o Stasiniti. Impressionante. O cara do Xabi Alonso estudou a Roma. Veio preparado. Escalou o time para enfrentar a Roma. E saiu com 2x0. E saiu finalista de Roma. Qual é a chance da Roma, na Alemanha, reverter esse placar? Muito difícil. Muito difícil. Praticamente impossível a Roma reverter lá. O Leverkusen sai 99,9%. Finalista da Eurocopa. E olha. Talvez a Atalanta arrume alguma coisa. Porque se o Marseille conseguir algum milagre lá na Itália. Já era. O Leverkusen vai levar a Europa League também. Eu acho que a Atalanta é o time que pode dificultar. Que pode ganhar desse Leverkusen. Mas se o Marseille consegue o milagre de Bergamo. E passa para a final. Mano. Dificilmente o Leverkusen vai perder para o Olimpique de Marseille. Cara. A Roma para mim é o time melhor que o Olimpique de Marseille. Melhor treinado. E o Leverkusen fez isso aí. Entendeu? Cara. Leverkusen. A triplice coroa é mais do que real. E velho. Boa chance de ser invicto. Apesar que pega um Frankfurt. Fora de casa na Bundesliga. Vamos falar do plano que foi de grega. O plano que foi de grega. Péssimo jogo do Aston Villa. Péssimo, péssimo jogo. Péssimo jogo do Aston Villa. Péssimo. Taticamente falando. O Douglas Luiz, cara. Fez uma das piores partidas que eu vi ele fazer. Muito mal. Ele já vinha caindo. Ele já não vinha rendendo. Ali dos 7, 8 primeiros meses da temporada. E hoje ele foi muito mal. Muito mal. O Diaby se salvou. O Morgan Rodgers também foi nulo ofensivamente. E, cara. Problema que hoje. O Olympiacos fazia um 4-2-4. Um 4-2-4. Marcava alto. Marcava alto ali no 4-2-4. E atrapalhava muito a saída de bola do Aston Villa. E o Aston Villa errou muito. E o Aston Villa vai tentando empurrar o time. Só que com a saída de bola apertada. Você não consegue empurrar. E tinha muito aí. O cara, o Maguinho, fez um jogo técnico horroroso. Horroroso. O Douglas Luiz mal. Aí o que acontece. O Diaby ficava. Um 4-2-4. Aí ficava o Rodgers e o Bailey lá. O Diaby colado com o Otch. Poucas vezes que o Diaby voltou para o meio campo. Poucas vezes. O Diaby estava muito enfiado no ataque. Quando o Aston Villa conseguia quebrar essa marcação alta do Olympiacos. Levava ao perigo. O time conseguiu empatar o jogo. O problema é que estava errando muito na saída de bola. E, cara. Em erro de saída de bola. É gol. É gol. Aí errou saída de bola. O Olympiacos pega. O Chiquinho dá um belo passe. O Metcash não se atenta. Deixa um pé dando condição. O Kaab faz 1-0. Aí também outro erro de saída de bola. Outro erro de saída de bola. O Podense acerta um belo passe. 2-0. E o Aston Villa ficou muito nesse jogo. Eu até pensei. Cara, bola longa. Puxa o time mais para o campo de ataque e dá bola longa. Foi até assim. Por exemplo. A jogada do primeiro gol. Bola toque. Diaby. O Watkins 2-1. Era essa bola. O Aston Villa. O time do Naemri. Adaptou muito pouco durante o jogo. Você vê o gol de empate. Bola longa lá do Dinheiro para o Bailey. O Bailey toca. O Diaby confundiu o goleiro. O goleiro achava que ia cruzar. O Diaby empata. Faz 2-2. Mas muito por causa da bola longa. Mas o Aston Villa. Perdia na intensidade. Perdia na pegada. Não conseguia batalhar no meio campo. Jogava mal. O Aston Villa jogou mal. O Douglas Luiz errava muito. Deixa eu ver os passos do Douglas Luiz. Olha aí. Caraca, acertou 75-79. Eu não acredito não. Eu não acredito não. Acho que foi o Maguinho que errou muito também. Entendeu? Cara, não existe, velho. A saída de bola estava muito ruim. Os caras não tiveram 90% de acerto de passe. E a marcação alta ali do 4-2-4 do Mendilibar. Muito boa. E cara, crédito para o Mendilibar. Foi campeão da Liga Europa. Em cima do Mourinho. E cara, está muito perto de levar mais um time para uma final continental. Mendilibar. Você vê, ele continuou no Sevilha. Não deu certo. Foi demitido. Foi para o Olympiacos. E está aí muito perto de levar. Aí, meus amigos. O time do Aston Villa empata. Aí, um escanteio. O cara cabeceia. O Douglas Luiz está acenando não sei para quem. Pênalti, claro. O El Kaab faz 3x2. Dez minutos depois, o Reze acerta um chute. A bola desvia. Desvia no Podense, eu acho. Desvia no Podense e entra gol. Fez gol assim que o Aston Villa levou bobo. Um pênalti bobo que o Douglas Luiz fez. E uma bola, um chute do Reze que desvia e a bola entra. 4x2. Aí, o Aston Villa vai para cima. O John Duran entrou bem. Teve o pênalti no final que o Douglas Luiz perdeu. No final do jogo, o Olympiacos deu uma cansada. E o Aston Villa conseguiu empurrar mais o time. Criou ali até os momentos. Teve o pênalti. O Douglas Luiz, para completar a grande atuação dele, perdeu o pênalti. Mas foi muito ruim. Péssima performance do Naemri. Péssima performance. O time não foi bem. Cara, vai ter que parir o menino lá na Grécia para ir para a final. Vai ter que parir o menino na Grécia lá na final. E, brother, muito ruim hoje. O time pouco adaptou. O time não foi bem. O Douglas Luiz jogou mal. A dupla de zaga também errou muitos passes na saída de bola. Acho que foi ela. 96%, 97%. Você vê assim, cara. Você vê isso aqui e você até se assusta. O tanto de erros na saída de bola que teve. Deixa eu ver os laterais. Os laterais que erraram mais. 74% de dinheiro, cash 87%. Cara, a saída de bola hoje estava muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo, entendeu? Muito ruim mesmo. E, cara, o Alipiacos ganhou a batalha no meio campo. Ganhou fisicamente, ganhou na intensidade. Ganhou o jogo merecido. Merecido. Nó tático no Naemri. Nó tático. Belezinha? Tamo junto. E, cara, lá na Grécia. Lá na Grécia. Vai ser pegado, viu? Vai ser pegado.